Olá, bom dia, bom dia, bom dia pra você. Eu quero nesta manhã deixar uma mensagem da palavra de Deus para o meu e para o seu coração. É um salmo, está aqui no livro de salmo 29, 2, que diz desta maneira. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Devemos dar glória ao Rei, ao nosso Rei Jesus, ao nosso Rei que morreu por nós, ao nosso Rei que ressuscitou e que vive para sempre, ao nosso Deus a honra, a glória, o louvor e a adoração. Você que é um adorador, continue adorando, continue louvando, continue glorificando. Dei a glória devida ao seu nome, aleluia, e o adorai o Senhor na beleza da sua santidade, porque Ele nos chamou, Ele nos formou e desde o ventre da nossa mãe Ele nos conhece, Ele nos sona. E Ele sabe que nós somos seus filhos, por isso devemos o adorar. Devemos bem dizer o seu santo nome, porque Ele vive reina para sempre. Amém? Que você possa ficar com esta mensagem da palavra de Deus e tenha um ótimo dia. Fique com Deus, ótimo final de semana para você e para toda a sua família, em nome de Jesus. Amém.